Música Fala galera, aqui quem fala o ano bem Coisas aqui, estamos treinando mais um vídeo de arco no canal pra vocês Diretamente aqui da nossa série Arque... Primafer galera, é o seguinte Hoje a gente vai terminar de ir pra esse griffin ali Rapidão e Vamos terminar nossa casa galera, vocês estão nervosos Pra ver nossa casa ali final, então Vamos lá pra gente terminar nossa casa Vamos lá, o pai e o griffin rapidão também Uuuuh Pra gente o pai ele rápido, deixa eu ver o que a gente pode fazer Ah, acho que... No geral mata é só usar o Fala da Ilha mesmo, né galera Acho que não tem muita opção não A melhor é essa mesmo Toma fogo bicho, toma fogo Vum Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu acho que dá pra gente terminar Não sei se dá não galera, eu vou tentar terminar a casa hoje Pra gente poder mudar A base, cara É mais por causa dos bichos também que eu não fiz galera Porque a Moesa Sério tem muito bicho Daí pra gente construir uma plataforma ali Vai dar um trabalhinho Vai estrutura, hein Ok A galera também falou pra gente fazer o rato com full speed Depois a gente vai fazer um, ok Depois a gente vai um Ei, já matei um Alpha K Provavelmente eu já devo ter pegado o level máximo Nossa senhora Tá maluco Ah, mas é um Alpha K Normal, não era do Arca não Travei É muita velocidade Ah, será que o dragão do level máximo? Talvez o dragão do level máximo Não quer, oxi Talvez o dragão do level máximo Será que tem algum dragão por aqui? Vira, vira, vira Roda, roda, vira Nossa senhora Fez um Drift maloqueiro aqui, véi Tchau E um Dezessete Tá quase, tá quase, tá quase Quase pegando o level máximo Vamos ver, vamos ver Já bateu uns dois milhões e cadinho Pra quatrocentos rex Carquenosa aqui Caraca, dois milhões e oitocentos, cara Já deve ter o level máximo Tá Mano, vai bater três milhões, galera Cadê, vamos ver Cadê um bichinho aqui pra gente testar Três milhões e trinta e oito mil E no foguinho Deve estar batendo uns quatrocentos e cinquenta Isso aí, quatrocentos e quarenta e quatro Por hit, galera Esse foi o dano final do nosso Griffin, cara Acho que Quase igual o Gigano, né O Gigano ainda tá um pouquinho mais forte Ainda um cadinho mais forte Bora pra casa Pra gente terminar a nossa construção lá, cara Corre, 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 corre Corre que é muita coisa que tem que fazer, cara Corre que é muita coisa Pra frente, pra frente Cadê? tem a flor vou pegar flor ele mais ele é tão necessário se naquela pinteira vou ficar usando o pinteiro que o pinteiro está bem rápido o cara e está com o pezinho maneira mais difícil do pinteiro aqui é pousar ok cara eu vou aumentar essa casa aqui pra frente porque eu quero ter uma sacada vai ficar aparecendo esse negócio na minha tela mesmo da hora que eu mandar construir um negocinho ok vai ser mais uma lateral aqui falta alguns tetos falta quatro tetos selen cadê ser fundeixões dois ok chega como é que funciona isso daqui Pã, 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 pã Beleza Pegar isso Colocar a nossa cercadinha aqui Ué, acabou o cercado Vou mandar fazer um monte Eu tenho que colocar ali na frente da casa também Reeling Tem que mandar fazer um monte Vou colocar a porta dupla, né, mano Fazer o quê? Tem muito o que fazer não, galera Tem muito o que fazer não Acho que isso aqui já dá Vamos lá Tom, 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 tom Tom, 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 tom Tom, tom, tom Tom Ok Pior que vai faltar, galera Vai faltar bastante Faltou 3, 4 Faltou 4 Ih Não é essa porta aqui, não? Tem que colocar o bagulho de porta, então Pra mim eu tinha colocado Que trágico Parar de sofrer, né, mano? Vamos parar de sofrer, né, galera? Porque tá triste, tá triste A viagem é longa Vamos parar de sofrer Ozocraft Door Railing Poxa, peraí, então Ok, deixa assim Deixa assim Aqui eu queria colocar um gate, ó Nessa saída de cá Será que tem gate? Se eu pudesse, eu pudesse pôr-me Estourei, fundei, slide, planta, fence Deixa eu ver como é que é isso Eu não faço ideia Não, deixa aberto então Melhor que a gente botar um teto e ficar zoadão Ok, galera Acho que no geral é isso É isso que eu queria montar Tá certo, tá simétrico O telhado, galera Não tem muito o que fazer Cadê o roof Isso aqui, não é? A gente tem que colocar Eu vou dar fly Pra gente ir mais rápido Ah, tem esse bug aqui, ó Ainda não está conseguindo colocar o telhado virado Qual que é o nome disso daqui Roof Só roof mesmo Pior que não tem o roof invertido, galera Daí dá caô, hein Putz, pior que não tem como colocar então, galera Que trágico Não há nada a ver isso Deixa eu ver se tem alguma espécie de roof aqui É, não Todos é do mesmo jeito Só que funciona Justamente esse não funciona Agora por causa de que? O pior é que ele funciona em tudo quanto é lado, ó Menos do lado que deveria ir Que deveria subir Vou fazer o seguinte Vou fazer aquilo que a gente fez ali Do lado de cá Cadê? Decoration Depois eu quero colocar isso aqui, ó Light foundation Não Tudo bem, não Não Deixa eu ver se é essa Eu tenho alguma parede aqui Vamos ver se a gente consegue ver Ah, não resolveu, galera Não resolveu A gente não consegue arrumar esse teto, véi Por algum motivo Ele só sai por um lado, cara Uma nada a vez Muito bugado, muito bugado Era o 8.30 Cadê? Decoration Deixa eu ver como é que funciona isso Não sei como é que funciona não Mas vamos testar Uau que Não linkou não Será que dá pra linkar isso daqui agora? Tem que subir mais um Cadê? Cadê? Pô, não queria puxar pra cá, não Ah Tem como mudar, ó Que interessante, véi Tem como mudar Peraí, deixa eu dar um pick up aqui, então Deixa assim por enquanto, galera Dá pra gente enfeitar depois Mas é muito detalhezinho Vai demorar pra caraca O vídeo tá ficando grande Ah, deixa eu só botar o da escadinha ali Só pra gente finalizar o vídeo Really? Quero ver se vai dar certo Nem sei se dá É isso mesmo Ok, galera Tá finalizado aqui A nossa residência Montamos a sacadinha dela aqui Botamos a portinha O teto é bugado Não sei porquê Tem a varandinha aqui O teto tá buchado lá Vocês viram lá Faltou aqui Só Ah O que que é isso aqui? É isso daqui mesmo Faltou dois banquinhos Pra gente colocar ali Pra gente ficar sentado De boa Curtindo a paisagem Que a nossa aqui é boa É linda, né, mano A nossa paisagem aqui É demais, cara Deixa eu virar pra cá Ok Colocar essa daqui aqui também Ok, galera Tá montada aí A nossa residência, galera Deixa eu sentar aqui Beleza É isso aí, ó Só de boa Curtindo a paisagem É isso aqui, galera Nosso dia ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Finalizamos a casa aí Faltou alguns detalhezinhos Mas, né Fazer o que seu mod Não me proporciona Ajeitar tal coisa Mas é isso aí Deixa o seu like Se você não fez Se inscreve Valeu Falou E é nóis E é nóis E é nóis